Se você é um vendedor da Amazon e ainda não passou pela dor de cabeça de precificar com diversas logísticas, ainda vai passar. Desculpe a sinceridade, mas essa é uma baita dor de cabeça que os vendedores da Amazon têm e eu vou te passar aqui duas maneiras de você precificar os seus produtos ou de você saber se você irá ter lucratividade, analisar mercado, realmente saber se aquele produto do seu fornecedor pode ser vendido na Amazon e se você terá lucro. Para isso eu vou trazer a maneira manual usando uma calculadora interna da Amazon que não funciona tão bem assim e vou trazer de bandeja para você como calcular automaticamente os seus preços dentro da Amazon por quanto você deve vender e se você já tem o custo do vendedor quanto você teria de lucro. Eu vou te mostrar aqui em detalhes nesse vídeo. Então vamos lá. Eu peguei esse microfone de lapela aqui como um produto exemplo e nós vamos acessar a Revical em primeiro lugar. Sellercentral.com.br barra Revical, vocês vão acessar essa página. Nessa página vocês podem pegar o produto pelo SKU, pelo UPC, EAN ou ASIN. Como a gente encontra um ASIN de um produto, vindo para baixo e colocando aqui. Vamos procurar pelo menos primeiro pelo EAN do produto. Clique em pesquisar. Nem sempre funciona, mas funcionou de primeira. Então já encontrei. A Amazon tem quatro logísticas, certo? A logística vendedor, a FBA, a FBA on-site e a DBA. Infelizmente, a Amazon não tem calculadora para essas quatro logísticas. Então a gente tem que fazer algumas gambiarras e para fazer essas gambiarras precisa entender muito bem sobre os custos para não precificar errado. Então, se você não entender dos custos, tome cuidado para usar a Revical. Ela pode funcionar assim, com as gambiarras, mas tem que tomar esse cuidado. Então, o que ela calcula automaticamente? A logística vendedor e a FBA. Com ela, relativamente funciona. Como que a gente usa ela? A gente pega, escolhe o produto que a gente quer trabalhar, coloca aqui como referência, como eu te mostrei. Ela já vai trazer o preço do item que está no buy box e as tarifas dela. Então, a tarifa de indicação é a tarifa de comissão variável, de 8% a 15%, dependendo da tarifa. Depois, o custo de logística é o custo que o FBA vai cobrar nesse produto. No caso, R$13,95. E aqui embaixo, você pode colocar os seus custos. Então, o custo de mercadoria vendida. Eu achei aqui um fornecedor, na Peining, inclusive, quem não tem esse fornecedor, é só me pedir no inbox do Instagram. E eu envio lá uma lista de fornecedores e envio o fornecedor Peining. Manda lá, vi seu vídeo no YouTube e gostaria do contato do Peining. Que eu vou te mandar o contato desse fornecedor aqui. Bom, mas basicamente está R$21,00 esse produto no fornecedor. Então, venho aqui e coloco R$21,00. Custos diversos, você tem que usar para colocar suas embalagens, o seu imposto. Porque se você for simples nacional, você vai pagar uma alíquota de imposto sobre o valor de vento. No meu caso, eu vou colocar aqui uma média de 10% de imposto. Que eu sei de cabeça aqui que é R$5,90. Mas se não, eu precisaria abrir uma calculadora e fazer esse cálculo e colocar aqui. Bom, então R$5,90. Mais ou menos 10%, R$59,99. Eu acho que daria R$5,99 aqui, alguns quebradinhos. Mas enfim, R$5,90. Eu sei que se eu vender pelo mesmo preço da Buy Box, eu teria 16% de lucro nesse produto no FBA. Ok? Então, até aqui a FBA funcionou tranquilo. Na logística vendedor, é bem tranquilo também. Eu venho aqui, custo de mercadoria, coloco R$21,00. Eu coloco também os R$5,90. Lembrando que na logística vendedor, você recebe o frete e você paga o frete. Então, você pode colocar aqui a tarifa de envio. Por exemplo, vamos supor que seria R$10,90 e você estaria pagando também R$10,90 de frete. Nada vai mudar nos seus cálculos, mas é importante você colocar aqui, tá? Colocou aqui, a gente pode ver que na logística vendedor a margem seria maior. Mas Bruno, e DBA? Como que eu sei calcular o DBA? Ou o FBA on-site? Eu tenho que olhar lá a regra das tarifas certinho, ver a tarifa do DBA. E nesse caso, eu sei que a tarifa do DBA é R$5,50. Então, em vez de eu usar aqui como custo de logística e aqui também, eu vou colocar aqui R$5,50, que é o que eu sei que eu vou pagar no DBA. Sendo assim, eu teria essa margem aqui abaixo. Quando o produto é acima de R$79,00, as tarifas do DBA viram ali variáveis, né? A partir de R$17,00, R$16,00 e vai subindo de acordo com o peso, o que pode ser uma dificuldade. FBA, um site, mesma coisa, você faria gambiarra. Cuidado, gente. Cuidado que muita gente erra, precifica mal, lucra mal. E às vezes nem lucra porque esquece ou erra nessas tarifas, tá bom? Na maneira manual, tá aqui, te ensinei a usar a Heavy Cal, que é a calculadora da Amazon. Agora eu vou te mostrar a mágica acontecendo em poucos cliques, você realmente sabendo por quanto você tem que vender em cada logística o seu produto. Para isso, nós vamos utilizar uma extensão do Google Chrome, a qual vai te ajudar bastante no dia a dia para analisar mercado, analisar precificação, precificar os seus produtos e analisar se vale ou não a pena entrar na concorrência de alguns produtos. Bom, então, com essa extensão chamada Zinx, vou abrir aqui para vocês, esse formatinho, existe duas maneiras de você precificar. Você pode ir em um produto já existente, que você deseja vender, ou no caso, entrar na Buy Box, e fazer um caminho parecido lá com a Heavy Cal. A única coisa que você vai precisar preencher aqui é o custo do produto. Então, o produto aqui custa R$21, nós vamos colocar R$21 na calculadora. Você vai preencher o seu CEP também e a sua estimativa de imposto. Se você for MEI, lembrando que MEI não paga imposto, tá? Então, é zero aqui. Se você for Simples Nacional, você põe a sua alíquota de imposto e vai mostrar para você, vendendo nesse preço, em todas as logísticas, qual o lucro você teria. Então, eu sei aqui que se eu vender no FBA, eu tenho 16% de lucro. Se eu vender no FBA em um site, eu tenho prejuízo, gente. Eu empato isso daqui. Se eu vender no DBA, eu tenho 30% de lucro com esse preço. Se eu vender na logística vendedor, eu tenho 39% de lucro. Isso, você pode ver em detalhes os custos passando o mouse no izinho. Você vai ver que de imposto é X, de logística é X, de comissão é X, de compra do produto é tanto que o total de despesas, nesse caso aqui, é R$49,93. Mas, Bruno, eu não quero pegar um produto como referência, eu vou criar um produto do zero, eu quero precificar com a margem de lucro que eu pratico. O ZINX pode me ajudar? Olha que fantástico essa precificação aqui. Então, a gente vem em precificadora, que é uma função dessa extensão do ZINX. Ela vem aqui, você escolhe a categoria, então, nesse caso, eu poderia ver a categoria exata, mas eu só vou chutar aqui só para a gente adiantar um pouquinho mais rápido. Vou colocar aqui eletroportáteis. Eu vou colocar o peso do produto, eu peso o produto, coloco peso, altura, largura, comprimento, coloco o meu CEP, o imposto, o custo do produto e aqui está a mágica, gente. Qual é a margem que você deseja ter no seu produto? No meu caso aqui, Bruno, a gente fatura mais de 500, 600 mil reais por mês, com uma margem média mensal, tem mês que dá um pouquinho menos, mês que dá um pouquinho mais, de 20%, e a margem que a gente busca é a nossa margem objetiva inicial, depois, quando o produto performa bem, a gente aumenta a margem. Mas, a margem inicial que a gente usa é 20%, então, eu coloco aqui 20%, olha a mágica acontecendo. Então, aqui, eu já sei que no FBA eu tenho que vender por R$45,60, no FBA um site R$61,98, no DBA R$30,17 e em breve vai ter a logística vendedora aqui também, por quanto você deve vender o produto. Isso daqui vai te ajudar demais a não errar no seu negócio, no seu dia a dia, na sua precificação, que é um dos corações da nossa operação. Então, pô, viu aqui? Coloca numa planilha, já deixa registrado que o preço de venda em cada logística do seu produto é essa e a extensão vai te ajudar pra caramba. Além disso, ela tem uma função analítica, que ela faz uma previsão de vendas por dia. Lembrando que a Amazon, nem o mercado livre hoje em dia, passa quantas vendas um produto realiza pra qualquer tecnologia do mercado. Nunca vai saber exatamente quantas vendas existem num produto da Amazon, mas através de um algoritmo, através da experiência, a Zinx consegue estimar quantos de faturamento já teve o produto, quantas unidades vendidas vende por dia, quantas avaliações esse produto tem, quando foi criado, qual as dimensões, qual é o peso, se tá no FBA ou se não, se é vendido pela própria Amazon ou se não, entre outras informações que ela vem trazendo aqui de ranking, etc, etc. Perfeito? Então, se você gosta de tecnologia pra te ajudar, você deve estar imaginando que é uma fortuna esses Zinx aqui, né? Mas pelo contrário, gente. Sai menos de R$20,00 por mês. Na verdade, eles vendem um plano anual de R$119,90 por ano. E nesse momento de inauguração, eles estão disponibilizando aqui o link pra você realmente poder assinar, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar. Tirei duas maneiras, a manual gratuita que você pode pegar e usar pra precificar os seus produtos e a paga, que é uma extensão de R$119,00 por ano. Eu garanto que vai valer a pena que vai se pagar. O tanto de erro que você vai cometer tentando na calculadora manual, já paga tranquilamente e sobra o seu dinheiro ali pra contratar a Zinx. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos em breve. Até mais. Valeu!